Vamos pintar outra peça, né pessoal? Boa dia! Você tem que pintar mais um dia agora, né? 19 horas, talvez, de manhã, né? E nós vamos pintar aqui no pôr-do-sol. Fazer logo indo pra cá e ainda pude ver o vídeo de hoje. Boa tarde! 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 Abertura Amém Com Gedanken Pessoal, é o seguinte esse trabalho aqui é um trabalho bacana, sabe porque é esse seguinte não tem esse uma maneira específica de fazer, sabe não tem, é então você queimando você tenha que, e a você que quel trabalha o dedo no jeito que você quer e tá lá, pra cá tá lá, pra cá entendo você vai criando Você vai se descobrindo, vai descobrindo aí como é que você vai fazer, como é que você vai agir com os seus dedos, entendeu? Não tem aquele negócio, é assim, é assim, não, você que vai nadar aí, entendeu? Você vai fazendo aí do jeito que você vai gostando, aí você vai achando aquilo, né? Tá, gostei, gostei, não ficou bacana? Ah, gostei, então é assim, não tem esse negócio de é assim não, entendeu? Eu já ensinei pessoas a trabalhar e quando a gente tá ensinando a gente dá umas dicas, né? Pras pessoas, claro, mas a pessoa mesmo vai se descobrindo o seu talento, né? Como ele vai agir, como ele vai ficar melhor, sabe? Então, gente, se fizer, vai ficar bonito, porque é assim, pessoal, recolha aqui, você que é a pessoa, e pinta em coisas que você pinta, que você acha feio, não, por favor, você acha assim, né? Mas aí já tem outra pessoa que já vai, e fala, nossa, que ficou bacana, ficou lindo, mas é assim que é a arte, é assim que é, e eu mesmo já fiz um trabalho aqui, eu mesmo não gostar, nossa, que lindo, gostei desse trabalho aqui, aí, rapaz, tá bacana, nossa, cara, ficou muito legal, quer dizer, é assim que você olha a coisa, não sei se você está se preocupando, olha lá, com o cara, com o cara, passa no seu jeito, tá bom, tá fazendo seu jeito aqui, eu estou usando apenas quatro corretas, preto, vermelho, amarelo e azul, com essas quatro corretas de tinta, essa tinta aqui, pessoal, é a tinta Offset, tá? Offset Com essa tinta aqui 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 Com essa tinta aqui